Prepara logo a torcida que por aqui a festa já começou e para que você tenha tudo o que precisa na hora de vibrar a cada jogo, a Rede Super B convocou um time massa de ofertas. Óleo de soja comigo, dois e trinta e cinco. Antártica ou Skol, um e vinte e cinco. Batata extra, um e oitenta e nove. Lava roupas em pote Xan, três e noventa e nove. Cobertor Andresa Casal, vinte e cinco e noventa. Rede Super B, vem que a festa já começou. A festa já começou.